Música Meu futuro e teu corpo Quem me ama Como eu amo com você Vem, faz a diferente Com quem mais me faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Vem, conquistar meu mundo Te viro crescer Vejo em amor Em mundo sem sol Só eu e você Vida, onde é o fim do segredo No meu sonho Diga quem é você Vida, onde é o fim do segredo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, faz a diferente Com quem mais me faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu E um beijo de amor Em muitos e só nós Só eu e você É, 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 é É, é, é Vem, faz a diferente O que mais ninguém faz O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Me vendo outra vez Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo Dividir o que é seu Vem, conquistar meu mundo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo Vem, conquistar meu mundo E todos os amantes Já conheciam E todas as palavras Já se ralaram E já N vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amarão Fantastic Quero ouvir Se eu passo de volta à minha volta Pra dizer que minha mamãe vai precisar da noite E deixar que amanhã junte a luz em pó E que passa sempre tanto hoje só um sonho E que se acaba cedo E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo Tão prazerado e soludo E assim enquanto te abraço Me aperta em seus braços por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Já não há razão pra não ser brasileiro Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho nem mesmo Não me deixe sozinho nem mesmo Que meu corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo De um jeito que só eu sei 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 Se bem melhor perder De um jeito que só eu sei 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 E um jeito que só eu sei Mas eu ainda tenho uma virada É verdade que só eu sei De um jeito que já eu sei De um jeito que só eu imagino De um jeito queжi Eu sei que acabou Já não aguentava mais Mais grave Viver pro meu limite Sofrer pro meu sorriso E longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Bem melhor Do que remediar o fim Isso é bem melhor perder Se nada faz o bem Como está doendo em mim Apego e fundo não dá De toda a diferença Vindo a vida passar De peça de peça Perdoa-se o meu caminho Hoje sou um jogo dançar Palavras e palavras Se perder o ar Se perder o ar Perdoa-se os olhos Deus Deus Essa vai a pedida Essa vai pra quem tá apaixonado Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu não tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas eu posso imaginar o que vai ser em mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me pego Tá bom? Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois me nego Mas a verdade é que eu sou louco E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais A separar das nossas vidas E dessa loucura De dizer que não te quero Quando eu desapareço A situação das evidências Mas por que me pergunto Se eu não posso me enganar O meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você vai viver com mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar das nossas vidas Vai! Me deixando cura De dizer que não te quero Vou lembrando as aparências Disfarçando as evidências Mas naquele bem pedido Eu não posso me enganar O meu coração Sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você vai viver pra mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você vai viver pra mim Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você vai viver pra mim Oh, 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 oh Abraçando nossa amiga Guiá Nosso amigo lá, Guiá da ótica.au Que tá aqui presente Vamos lá Todos os sábados aqui na Leblon É sucesso Essa mulher tá me matando Me acertou o coração Mas eu queira esquecê-la Minha alma me diz que não Meu coração magoado Querido e abandonado Não sei porquê A vida me traga assim Por favor Me tira essa voz Olha Ah, coração espiado Como dá esse nele de amar Ah, como me dói esse amor Como me dói Me dói o coração Quando sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher Que a gordinha de ar Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ah, coração espiado Como me dói esse nele de amar Ah, como me dói esse amor Ah, coração espiado Como me dói esse nele de amar Ah, como me dói esse amor Ah, como me dói esse amor Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói se sente vivo Se você comigo amou Coração esvinhado Coração abajurado Coração abajurado Coração esvinhado Coração esvinhado Coração esvinhado Coração esvinhado Coração esvinhado Segura a renda fora Coração esvinhado 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 Coração esvinhada Coração esvinhado Coração esvinhado Não sei, não é questão de acertar Sim, sou mais um a negar A gente não pode medir Seu vida é canção de ensinar Sei, não é questão de acertar Sim, não sou mais um a negar Com a nada que eu possa fazer Seu vida é canção de ensinar Sei, não sou mais um a negar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Seu vida é canção de ensinar Sinto, bem mais perto do final Como pode um amor Aos pouco se acabar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você não é mais Tudo que um dia eu quis E assim, vou ficar Vai ser assim, vou te amar O tempo não é mais um a negar O vento vem mais forte agora Sozinho aqui e só Eu vejo Teu rosto em cada olhar Olho pra mim mesmo, amor Volto a te encontrar Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não me é mais do que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez eu te falar Eu não devo mais te amar Te amo, te amo Toda vez eu te disser Eu não quero mais querer Te quero, te quero, te quero Te amo, te quero Mesmo sabendo que você Não é mais do que um dia eu quis E assim vou ficar Não vai ser assim Pra sempre vou te amar E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Vou te amar Sabe, eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus na escola Sozinha Pensada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Vem nos cantamos Do ser uma menina Amar Que sabe o príncipe Virou um chato E vive andando No meu saco E sabe a vida É não sonhar Eu sou persa Eu sou um pouco de malandragem Eu sou criança Então conheço a verdade Eu sou poeta e dobro de amar Eu sou poeta e dobro de amar Pover a não viver a ganhar a liberdade Eu sou um pouco de malandragem E eu ainda tenho uma parte inteira Eu mudo nas ruas Eu faço cheque Mudo no plano de amigar Eu sou um pouco de malandragem Eu sou um pouco de malandragem E eu ainda tenho tempo pra cantar Eu sou um pouco de malandragem Eu sou um pouco de malandragem Vem com seus braços! Vem com seus braços! Eu mudo na sua Eu faço cheque Mudo no plano de lugar Tereço macabro Do meu dileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu sou personel Mudo de maltrade Sou criança Que não conheço a verdade Eu sou um poeta E pode me amar Eu sou um poeta E pode me amar Eu sou um poeta E pode me amar Não sabe ainda sou uma garotinha E pode me amar Eu sou um poeta E pode me amar Eu sou um poeta Mas é só desprezar, talvez sua cidade Muitos temores dação, o cansaço e a solidão Descompasso, desperdício E pensam agora da vida que perdemos Há tempos que o sonho não me lembrou Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Ah, não temos mais isso Sonhos vem, sonhos são Tu era sempre lindo Dizerte que se tua voz tivesse força igual A imensa enlouqueceu-te E a imensa enlouqueceu-te Mas o dia se virá Segura a canção Segura a canção E há tempos, nem o santo Tem ao seto a medida da maldade E há tempos, são jovens e a doente E há tempos, não tem a ser E há tempos, não tem a ser Só acasso tem os braços Apenas um mundo abrindo Proteção, meu amor Amor disciplina é liberdade Com paixão é fortaleza É bondade, é coragem Lá em casa eu tenho força Mas a água é muito me limpar Valeu! Sala a palminha da mão, vai! Tira o pé no chão Grupo Mirage O Vivo pra vocês, vamos nessa! O que acontece sempre o barco livre E na vitólogos que acordam A meia-não do sonho de onde eu vi o velho Aquele tempo que você sonhou Sentir na perna a tua energia Quando o bebê me leva a minha mão A noite inteira passa por si e eu tô Tendo ouro, mas eu que acaso Fazia o fim da vista Vejo tão doce se gudeu A minha fantasia O mundo era você e eu Você e eu! Eu perguntava no Rio Anandês Te abraçava no Rio Anandês E pra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava no Rio Anandês Te abraçava no Rio Anandês E pra você O sonho a mais não faz mal O que acontece sempre o barco livre E na vitólogos que acordam A meia-não do sonho de onde eu vi o velho Aquele tempo que você sonhou Sentir na perna a tua energia Quando o bebê me leva a tua mão A noite inteira passa por si e eu tô Tendo ouro, mas eu que canso Fazia o fim da festa E um beijão que você se vendeu A minha fantasia O mundo era você e eu Só você vai! Eu perguntava E te abraçava E pra você? Sonho a mais Eu perguntava E te abraçava E pra você? Sonho a mais não faz mal Comigo agora vai! E aí Comigo agora vai! Eu perguntava E te abraçava E te abraçava Eu nem te abraçava Eu não ** Eu não te amo! E te abraçava Eu nem te amo! E te abraçava Eu não te amo! E pra você só não mais, não mais vai A primeira lágrima 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 Se você soubesse como foi ruim Sabe que o seu amor com mim chegou ao fim Logo agora fui compreender Que a minha vida não vivia longe Você, minha querida Quando você sorriu Repite-se adeus A primeira lágrima Caindo os olhos feitos Se quer muito feio O rapaz chorar Mas tem o receio De não suportar Sua ausência A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima Caio nos olhos feitos Quando você sorriu A primeira lágrima Caio nos olhos feitos Quando você sorriu Caio nos olhos feitos Só pra encontrar Só pra encontrar o seu irmão Mas os olhos feitos Mas os meus olhos se olharam Ligando no meu coração Cune o seu primeiro namorado Te brilhando, dando cuidado Pra você confiar em mim Mas você pensou Mas você pensou Que eu fosse tão ruim Hoje em sua casa Eu não vou mais Meu querido rio Então só se invadora assim Pois até o seu irmão Não quer mais Não quer mais ser teu amigo Pois até o seu irmão Não quer mais ser teu amigo A do mesmo o seu irmão Não quer mais ser teu amigo Amar Estou tão quisido Vieram me dizer Vieram me dizer Que posso até morrer pra você Oh Ana, oh Ana, você me disse Que um dia a quem dá de seu amor, só o amor Quero escutar dos seus lábios, meu bem É tudo mentira e recha de alguém que quer nos separar E assim poder deixar o seu amor para sempre não roubar Oh, 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 oh Ana, oh Ana, estou tão triste Vieram me dizer que posso até morrer pra você Oh, 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 pra você Quem só me fez se ela estava por conta de mim Mas logo em quei sabendo que ela fez o egoí Eu bem não me quero Eu bem não me quero Sem amor vou conviver Sem se suportar e viver sozinho assim Eu pensei as vezes dela Eu sei que será o fim Eu bem não me quero Eu bem não me quero Sem amor vou conviver Segura aqui Eu sei porque eu fui ela acreditar Eu sei que o seu amor nunca fosse acabar E assim Quem só me fez se ela estava por conta de mim Mas logo em quei sabendo que ela fez o egoí Eu bem não me quero Eu bem não me quero Sem amor vou conviver Sem amor vou conviver Sem amor vou conviver Feche os olhos e sinta Um beijo e glória De alguém que não vive sem você E não pensa nem gosta De outra menina Que tem medo de me perder Todo amor neste mundo Parece querida Que está dentro do seu coração Por favor queridinha De vida comigo E pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu sou Feche os olhos e sinta Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Que tem medo de me perder Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu vou por você Coisa linda, coisa linda Coisa linda, eu vou por você Ai de mim, que linda, ai de mim Não sei viver tão solitário assim É tão cruel viver sozinho Sem evitar o meu carinho Meu coração já não quer mais pensar De gratidão já quase me estourar Seu amor, a vida é ruim Querida, vindo de mim Querida, vindo de mim Eu não vou viajar vivo pra você Só se sai Meu coração já não quer mais pensar De gratidão já quase me estourar Seu amor, a vida é ruim Querida, vindo de mim Querida, vindo de mim Querida, vindo de mim Se você perdeu um amor como meu Alguém que você nunca, jamais esqueceu Não quero lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Alguém na multidão Alguém na multidão Que vai adorar quando é você Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me malou Tentando que disse que queria o meu perdão Que a querida faz ela ser eu e não E só ela tomou meu coração Coração Mas no dia seguinte ela então telefonou Tentando explicar aquilo que me magoou Tentando que disse que queria o meu perdão Que a querida faz ela ser eu e não Que só era dono do meu coração 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 Eu sou terrível, é bom parar Porque agora vou lhe contar Você não sabe o que eu sou O que eu preciso de onde vem Eu sou terrível, vão lhe dizer Que ponho mesmo pra derreter Estou voando, sou pedido Não tenho medo, nem meu perigo E a cada máquina quente Eu sou terrível Vou lhe contar Por que ser mole Me acompanhar Não é preciso Nem avião Eu voo mesmo Aqui no chão Eu sou terrível É bom parar Porque agora Vou lhe decolar O garoto que me dá ao meu lado Vai ver que hoje é o mesmo pesado E a cada máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível O garoto que me dá ao meu lado Eu sou terrível É bom parar Por que agora Por que agora Vou decolar Não é preciso Não é preciso Tem avião Eu voo mesmo Aqui no chão Eu sou terrível Vou lhe dizer Me ponho mesmo Me ponho mesmo Pra ter que ter Estou voando, sou do que digo Não tenho medo, nem meu perigo Minha caramba É máquina quente Eu sou terrível Eu sou terrível Deixa eu pegar Eu sou terrível Eu sou terrível Eu sou terrível Sou terrível Eu sou terrível Quero demais Eu sou terrível Eu sou terrível Vamos lá Vamos lá Você bem sabe Que não me prometi uma de rosas Pensei que só brinca Também adiante a sua cara Se você quer partir Dá-me ver com viver sem amor Não tenho cura Eu não lhe prometi uma de rosas A promessa que eu quis Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero E se eu falasse talvez Ao menos de uma vez Que o mundo inteiro ao seu pés O quanto eu morreria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Não me prometi uma de rosas Nem sempre só brinca Também há dias Nem sempre só brinca Também há dias Nem sempre só brinca Ah 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 Você bem sabe Que não entrou bem de mar e rosa Pensei no seu brilho Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não entrou bem de mar e rosa Pensei no seu brilho Também há dias em que a chuva cai Eu lutei pra conseguir unir o seu amor Sofri na esperança de te ver feliz Pensei que o nosso amor não morreria Me enganei com tudo o som Acontei Tudo bem A crescer do seu amor Sofri na esperança de te ver feliz Pensei que o nosso amor não morreria E me enganei com tudo o som A poder Ser feliz Ver alguém Muito amor Sempre fiz Mas você Só fingiu Que agora tô sozinho Você é um inimigo Talvez Encontra alguém em seu caminho Alguém Que possa dar um pouco de valor E não Não lembrarei mais o teu nome Procurarem 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 Atenção aí a pessoa que encontrou Com a chave de um carro Um chaveiro Atenção você que encontrou a chave de um veículo aí Com um chaveiro, ok? Vem deixar aqui até o palco O proprietário se encontra por aqui E gratifico, tá bom? Você que encontrou a chave aí Com o chaveiro de um carro aí Por favor, deixa aqui no palco Paz Ioiô, ioiô Preso como o que eu sou Vou te pegar, eu vou me descer Você vai, eu vou E eu vou me descer Mas eu vou Pra cima, eu vou mais me descer E pra infinitário Não faz mais amor Olhos, olhos, cansados Do seu modo de pensar Minha vida é toda errada Vou tentar Você tem de mim um dolo Querem me libertar Esse tipo Alô, Davi A dança usa mais pra se mudar Ei, Rodrigo Tá chegando, meu irmão Alô, Davi Se não gosta, eu vou me descer Não faz mais amor Olha, já estou cansado Já chega do seu modo de pensar Minha vida é toda errada Vou tentar mudar Você tem em mim um tolo Não insista, quer que me libera E esse tipo de amor Não se usa mais pra assinar Pra baixar, pra assinar Pra assinar, pra baixo Isso Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei E você sempre me enganou Alô, Davi Tudo eu me dei, 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 dei Tudo eu me dei, dei, dei Mas eu sei Mesmo assim Então me fez O Vontuíno mexeu aí, que ela baixou Vou cantar Retornando De alegria Não quero mais Seu amor Agora eu sei Quero, 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 quero dizer Agora eu sei Sei, 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 sei Amor eu sei Tudo eu me dei, 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 dei Tudo eu me dei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Tudo eu me dei, 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 dei Tudo eu me dei Oi, som O que eu dei, 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 dei Da, eu sei, 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 sei Um��� tema Bom, eu sei, 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 sei Dei, 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 dei Dei, 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 dei Dei, 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 io Esp tirei o自己 Corre o futuro Amém. 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 Alô, Davi, o velho te chama aqui no palco. O velho, Davi, o velho te chama aqui no palco. O velho te chama aqui no palco.